Salve pessoal, beleza? Aqui é o Anderson do canal Por Dentro da Garagem trazendo mais um vídeo para vocês aqui, beleza? Estamos aqui com o Honda Civic 98, a gente vai efetuar o procedimento de troca da correia dentada e correia de acessórios, beleza? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar em suas redes sociais. Pessoal, vou fazer um pedido a vocês aí, quando forem assistir o vídeo, assistam tudo. O que tem de pergunta lá para mim sobre os procedimentos que eu faço, não é brincadeira pessoal. Às vezes a pessoa quer ir diretamente no resultado, né? Então não se atenta aos detalhes, os detalhes são importantes pessoal. Os meus vídeos já é de 15 minutos, 20 minutos, mas tem detalhes. É isso que vocês têm que absorver, beleza? Se você não tem paciência para assistir o vídeo todo, não realize o procedimento pessoal, entendeu? Então se você tiver com paciência, vai lá, assiste, analisa todo o vídeo, certo? Aí depois você aplica o procedimento que você vai conseguir com certeza, beleza? Então estamos aqui com o rondinho, a gente vai efetuar a troca da correia dentada, né? Fica desse lado, a gente vai retirar a tampa e a capa da correia aqui. Vou ter que desmontar uma série de coisas aqui, tá? Vou ver da melhor forma aqui para a gente começar o procedimento. Beleza, pessoal? Continue acompanhando aí. Pessoal, seguindo aqui com as peças que serão trocadas aqui do Civic, né? Corrêa dentada e as três correias de acessórios. Esse carro vai três correias de acessórios, né? E a gente vai trocar o tensor do rolamento também, que é esse aqui. Rolamento NSK aí no caso, de boa qualidade, beleza? Então vamos começar a briga aqui, que esse carro também vai trocar a bomba d'água. Beleza, pessoal? A bomba d'água mostra depois que ainda não chegou. Continue acompanhando. Pessoal, continuando o procedimento aqui, já chegou a bomba d'água, né? Rotor aí, da hora. Não é aquele de plástico, né? Rotor de alumínio ou de ferro, não vi ainda. Vou trocar também a válvula tramositática dele. Isso daqui eu acho que vou fazer um vídeo à parte. E a junta original Honda aí, para poder aplicar aqui na tampa de válvula, porque a gente vai ter que trocar ela para tirar a capa da correia dentada. Beleza? Continuar acompanhando aí. Só vou começar a soltar aqui, né? Tampa de válvula. Os parafusos da tampa de válvula é chave 10, né? L10, catraca 10, o que vocês tiverem aí. Entendeu? São cinco parafusos aqui, que eu vou retirar e já vai ter acesso ao comando de válvulas aí, beleza? Continuar acompanhando aí. Capos de velas retirados. Todos os parafusos aqui do comando já retirados. Eu vou tirar a tampa aqui. Um pouquinho quente, porque a gente chegou com o carro quase agora. E vocês já têm acesso ao comando de válvulas. O comando de válvulas está com bastante verniz aí, né? Tem que estar mais nas trocas de óleos, né, William? Aí, ó. Continue acompanhando aí. Pessoal, continuando o vídeo aqui, né? Já retirei os parafusos, já retirei os cabos de velas, né? Agora tem acesso à tampa de válvulas aqui. Está um pouco quente. Aqui a gente chegou quase agora, né? Aqui o comando de válvula, um pouquinho de verniz nele. Indicando aí que tem que se antecipar as trocas de óleos. Mas, beleza. Aqui acessa a correia dentada, ó. Está um pouco gasta aí, né? A gente vai fazer essa troca aí. Está um pouco quebradiça aqui também. Dá para ver, ó. Um pouco quebradiça. Então, já está mais que na hora de trocar aí. Beleza, pessoal? Agora eu vou brigar aqui para tirar essa capa. Tirar essas coisas daqui. Vou ver o passo a passo e eu mostro para você. Primeiramente, tirar a tampa. Segundo passo, eu vou analisar aqui e vou mostrar para você. Estou vendo que está faltando alguns parafusos aqui. E a gente vai dar uma olhada, beleza? Continue acompanhando aí. Pessoal, continuando o procedimento aqui. Passo 2, né? Como deu uma limpadinha aqui só, já deu uma clareada, entendeu? Mas aqui eu vou mexer depois. Vou ver o que dá para fazer aqui. Porque a gente já trocou o óleo. Se não, dá para a gente dar uma descarbonizada e depois ir lá e trocar o óleo, entendeu? Se eu descarbonizar aqui, vai contaminar o óleo novo. Aí não é legal. Beleza? O próximo passo aqui, pessoal, é retirar essa capa. Como os parafusos estão faltando aqui, né? Eu não sei o que aconteceu com os parafusos. Então, para tirar a capa, vocês puxam ela para trás. Vocês puxam ela para trás assim, né? E enverga para o lado que ela sai. Ela sai com facilidade aqui. Se quiser tirar a vareta do óleo também para facilitar. Aqui é a capa original ainda. Honda. Está ali as oitrinhas da Honda, original. E aqui, acesso aí a parte de cima da correia dentada, né? Para deixar esse carro no ponto, sinalzinho ali de up, sempre para cima. Faceando aqui com esse chanfro aqui, ó. Marca up da polia, igual aqui, entendeu? Então, aqui a gente também vai fazer a regulagem das válvulas, né? A gente vai deixar em up aqui, que é para ter acesso aqui a regulagem do primeiro. A gente vai ver como está no primeiro e regular as outras. Beleza? continuar acompanhando aí. Agora o próximo passo aqui, eu vou verificar onde eu vou tirar aqui primeiro e eu falo para vocês qual que é o próximo passo. Pessoal, continuando o vídeo aqui, né? Após retirar a capa da correia, vocês vão tirar a roda aqui, tá? Aí vão usar um cabo extensor aqui com a 19 para poder girar o motor aqui, no caso, né? A gente vai virar até o up ficar naquele chanfro que eu falei para vocês. Está vendo? Aquele up, ele tem que ficar ali naquele meio, entendeu? Então, a gente vai virar aqui. Vou tentar fazer aqui para vocês. A gente vai virar até o up. Para ele ficar certinho. Aí. Beleza? Ficou ali no up. Agora a gente vai para o próximo passo aqui. Que é conferir aqui, para ver se a válvula de admissão e a válvula de escape Está com as medidas certas. Beleza? Continuar acompanhando. Só uma explicação rápida aqui. Para poder soltar a polia ali, vocês vão ter que ter uma ferramenta especial. Para ela travar. Uma chave com extensão 19. E vai ter que dar uma baixada nesse coxinho aqui. Do carro. Tirar lá de cima. E dar uma baixada nesse aqui. E apoiar o motor. Entendeu? Está apoiadinho. Baixou aqui para a chave poder encaixar certinho. Tá? Esse torque aqui, pessoal. É muito alto. Vocês vão precisar até de cabo de força para poder soltar esse parafuso aqui. Do... Que da polia, né? Ele já está solto aqui já. A gente já conseguiu soltar ele, né? Conseguimos soltar ele. Agora a gente vai começar a soltar as peças lá de cima. Começando aqui pelo... Pela bomba de direção, né? A gente vai tirar aquele parafuso ali. Para afrouxar ele. Para ela correr. Para a gente poder tirar a primeira correia. Depois a gente vai tirar a segunda e depois a última. Beleza? Então, a sequência é essa daí. Vamos afrouxar esse parafuso. Esse daqui vai para frente. E a gente vai trocar e tirar essa correia aqui primeiro. Beleza? Continua acompanhando aí. Pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Eu tirei aqui o defletor. Coloquei ele aqui de lado. Soltei o parafuso lá. E um parafuso aqui de cima, né? Então, aqui ó. A bomba na direção já está solta, tá? Posso movimentar ela. Inclusive, eu ia mostrar soltando a correia. Mas a correia já soltou, né? Lá embaixo. Então, eu vou tirar essa primeira correia aqui, né? Primeira correia. Tirei aqui com essas inscrições. Agora eu vou desmontar o restante. Beleza? Continua acompanhando aí. Que o próximo passo eu vou mostrar. Pessoal, continuando o vídeo aqui. Eu já tirei a bomba da direção hidráulica, tá? Tive que tirar esse cano aqui. Certo? Coloquei uma sacolinha ali para não ficar vazando. Apesar que está vazando é a mesma coisa, né? Mais suave. Está vazando um pouco. E agora, é para tirar essa outra correia. Essa correia aqui. A gente vai precisar dar uma leve afrouxada aqui. Está nesse parafuso. É uma 10 que tem aqui. Dá uma afrouxada. Aí depois vocês vêm com uma chave 14. Para afrouxar esse parafuso aqui, ó. Que tem do lado aqui da pulinha. Tá? Vocês vão dar uma leve afrouxada no sentido anti-horário. Tá? Aí ele vai afrouxar. E vai perder a tensão, ó. Aqui ele está subindo e descendo normalmente. Ele sobe e desce, ó. Está vendo? Sobe e desce. Aí, perdendo essa tensão, você consegue tirar essa próxima correia. Depois que você efetua essa leve tensão, vocês vão precisar soltar o coxinho aqui do lado do motor, tá? Para poder tirar essa outra correia aqui. Beleza? Continue acompanhando aí. Pessoal, continuando o vídeo aqui. Baixei o coxinho lá. Tá? Para tirar a correia. Tirei a correia. Beleza? Agora, vamos soltar a última correia que é a do alternador, tá? Vocês vão precisar afrouxar dois parafusos. Esse daqui, ó. Que fica aqui do lado. Tá? E esse aqui. Que faz a tensão com uma chave... Pelo menos aqui é uma chave 13, tá? Não sei se esse parafuso daqui ou não. Mas, geralmente, ronda é parafuso par, né? Tipo 10, 12, 14, essas coisas. E aqui tá soltando com a 13. Consegui com a 13. Beleza? E esse aqui é a 14. Esse aqui é a 14. Esse aqui é a 13. Então, já afrouxei aqui. Já tirei a tensão aqui do alternador, né? Ele veio para cá. Foi mais, tá vendo? Agora, dá para mim tirar a correia tranquilo. Puxar ele mais um pouco. Já... A correia já tá distensionada. E agora eu vou tirar ela. Lá por baixo. Eu vou ver aqui como que é a melhor forma de... De tirar ela. Beleza? Mas só para te dar uma... Dar uma dica para vocês aí. Continue acompanhando. Pessoal, continuando o vídeo aqui. Já tirei a correia do alternador. Agora eu vou soltar essa polia para a gente continuar o procedimento aqui na... Troca da correia dentada do Civic. Beleza? Já tá solto aqui. Eu só vou apoiar ali a polia. Para ela não cair, né? Não pode estragar. Beleza? Continue acompanhando aí. Pessoal, beleza? Continuando o procedimento aqui. Pessoal, para tirar essa capa aqui é meio complicado, pessoal. Tem vários parafusos aqui. Da capa. Se liga na quantidade. Então tem dois lá na parte de baixo que vocês vão ter que tirar. Agora aqui que é a chave, né? Tem essa vareta aqui do óleo, né? Que ela tem uma travinha. Ah! Essa travinha aqui. Vocês vão ter que tirar essa travinha primeiro. Deslocar ela. E puxar essa vareta para cima. Aí ela vai sair. Saindo, vocês vão ter que pegar aquela parte do sensor, né? Aquela parte do sensor. Tirar os dois parafusos. Caiu lá. Tirar os dois parafusos. Deslocar ela para você ter o acesso a um parafuso da capa que fica bem aqui embaixo, entendeu? Se vocês não tirarem isso aqui, vocês não conseguem tirar o último parafuso ali da capa. Então a gente já soltou a capa aqui da correia. A gente vai dar uma limpada nela e efetuar a troca da correia adentrada finalmente. Beleza, pessoal? Continua acompanhando aí. E aí, pessoal. Beleza? Continuando o vídeo aqui. A gente deu um trato na tampa aqui do Honda, né? Ficou da hora. Compramos um sprayzinho. E agora ficou chave a tampa do Honda aí, hein? Estamos continuando no procedimento aqui. É noite já, mas nós vamos até acabar. Beleza? Continua acompanhando aí. Pessoal, continuando o procedimento aqui, né? A gente vai distensionar a correia agora. Primeiramente, tem que tirar essa molinha aqui, ó. Com um alicate de bico, você segura ela embaixo, puxa a molinha para cima, né? E deixa ela solta aqui, tá? Aí depois, no parafuso do tensor, o tensor aqui da correia, vocês tem uma chave 14 e vocês vão poder soltar ele, tá? Sentido anti-horário para ele afrouxar para a correia ficar mais bamba aqui, tá? Beleza? Eu vou lá embaixo agora que eu vou soltar esse parafuso agora. Continua acompanhando aí. Pessoal, continuando o vídeo aqui, né? Então, aqui a gente tá no parafuso do tensor da correia dentada aqui do Honda. Uma chave 14 aqui com a traca, né? Você vai fazer um pouquinho de força e vai poder afrouxar para ela perder a tensão. Afrouxar muito. Esse tensor vai ser trocado, tá? Então, ela já afrouxou aqui, ó. Já ficou toda mole. A gente pode remover aqui a correia dentada já. Já efetou na remoção. Tira aí por cima para mim, por favor. Isso. Boa. Já tiramos ela aqui. Beleza? Continua acompanhando aí. Pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Como esse carro vai trocar a bomba d'água, a gente tá acessando aqui o dreno do radiador. E a gente vai esgotar o líquido do sistema de arrefecimento. Para poder tirar a bomba d'água ali. Já caiu um pouquinho aqui. Fazendo um vídeo só para mostrar, porque esse radiador tem um dreno, né? Interessante aí para poder drenar o líquido de arrefecimento. Esse carro vai cerca de três litros e meio de água. Três litros e meio, quatro litros. De água. Para o sistema todo, beleza? Então, continue acompanhando aí. Pessoal, continuando o procedimento aqui, né? A gente tá soltando a bomba d'água aqui. Tiramos quatro parafusos. Agora vamos ter que tirar esse parafuso aqui. Para que ela possa sair. Tirei o parafuso aqui. Sacar a bomba. Vai vazar um pouquinho de água. Aliás, já vazou a água, né? Essa bomba aqui, pessoal. Original Honda. Ela tá durinha, bonitinha. Rodando belezinha. Mas, ó. O estado. O motor poderia tá bom, né? Mas é bom a gente trocar, porque já faz mais de cinco anos que essa bomba tá aqui. Original Honda. Uma dó trocar, pessoal. O motor tá durinho. Aparentemente tá rodando legal. Não tem sinais de vazamento. Mas, possivelmente, pode haver aí futuramento e tal. Então, vamos colocar uma novinha, né? E continuar o nosso procedimento aqui. Nossa saga da troca da correia dentada. Pessoal, esse Honda aqui é complicado para trocar correia, hein? Imagine se vocês não tiverem as ferramentas, vocês estão fritos. Estão fazendo um vídeo aí mais para curiosidades. Beleza, pessoal? Continua acompanhando que a gente vai colocar a nova e vai fechar tudo certinho aqui no lugar. Beleza? Falou. Pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Já limpamos toda a parte aqui do sistema. Dei uma lixadinha ali onde vai a nova bomba d'água. Já colocamos um parafuso. Agora vamos deixar ele fixo aqui para poder entrar a nova bomba d'água. Aí não ronda. Beleza? Continue acompanhando aí, pessoal. Pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Agora é hora de colocar a polia do virabrequim de volta. A polia não é a engrenagem, né? Do virabrequim de volta. Primeiramente, a gente vai colocar essa peça aqui, ó. Já tem um vãozinho. Esse vão tem que ficar para dentro, tá? Vários vídeos que eu vi aí não explicaram direito e tal, mas eu tirei dessa forma. Tem que ficar para dentro. Aí depois vem a engrenagem do virabrequim. Lembre-se de dar uma lubrificada, né? Nela. Para ela poder entrar e sair fácil nas próximas trocas aí. Opa! Está errado. Agora sim. Empurra ela aqui. Ela já entra com facilidade. Beleza? E essa outra aqui, ó. Você vai colocar ela logo em seguida. Ela vai ficar dessa forma. O vãozinho dela para fora. Entendeu? Porque se você colocar o vão para dentro, é bem capaz dela pegar na correia dentada, entendeu? Então, para fora, ela não pega. Beleza? Aí agora você vai aplicar o tensor novo. Que está aqui, junto com a molinha. Aplicar a correia dentada, né? Mas eu vou fazer os passos aqui, tá? Essa é mais uma dica que eu dou para vocês aí do canal por dentro da garagem. Continue acompanhando. Pessoal, continuando o vídeo aqui, né? Acabei de colocar o tensor novo. Lembrando que ele vai encaixado aqui, tá? E já vai conectado ali na molinha. E agora eu vou colocar a correia dentada. Aqui ele faz a tensão, né? A gente vai colocar a correia dentada e vai verificar como vai ficar. Beleza? Continue acompanhando aí. Bom, continuando o vídeo aqui, né? Já coloquei a correia dentada aqui. Começando lá por cima, ó. Na polinha. Desce. Faz a volta aqui. Passa o tensor. Passa a bomba d'água. E sobe novamente. Fica certinho, pessoal. Para tensionar a correia, como ela já está ali com a molinha, a gente só vai subir um pouquinho aqui, ó. Com a mão, com o cabo de força, né? Para deixar ela tensionada certinho e vai apertar esse parafuso. Ela já vai ficar tensionada já na medida ideal da correia, tá? Beleza, pessoal? Então, vou fazer esse procedimento aqui do tensionamento e eu já volto com vocês. E aí, pessoal. Continuando o procedimento aqui, tá? Correia colocada. Já dei duas voltas aí na correia dentada, né? Para verificar se estava tensionada. Lembre-se que a inscrição da correia é sempre para o seu lado aqui. Está fazendo a manutenção. Está bem tensionada. Ficou legal. Já recoloquei a capa. Agora vou apertar os parafusos da capa. Para poder finalizar o trampo aí. Essa luta que nós está aí. Beleza, pessoal? Vou continuar acompanhando. Pessoal, continuou o procedimento aqui, né? A gente já pintou ontem à noite a tampa do Honda. Hoje dei uma segunda mão. Ficou legal. E aproveitei e dá um trato aqui no defletor de calor também, né? Para ficar igualado ali bonitinho. Estava um caxi defletor. Dei uma inchadinha. Agora apliquei a tinta. Esperar secar para poder montar lá. Beleza, pessoal? Continue acompanhando aí. Pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Coloquei a tampa de válvula do Honda aí. Mais o defletor de calor aqui, né? Ficou legal. Ficou bem bacana. Acho que quando eu acordei o meu irmãozinho, né? Ele pintou a tampa aqui do negócio. Eu aconselhei não pintar, mas ele quis pintar, né? Então pintamos também. Então ficou tudo no padrão aí. Beleza? Agora a gente vai ver qual que é o torque aqui dos parafusos. Dei uma encostada só para poder dar o torque final. Beleza, pessoal? Continue acompanhando aí. Pessoal, continuando o procedimento aqui do Honda. Como eu não tenho um torque de baixo torque. Eu vou usar esse torque aqui, ó. De vareta. Beleza? Então a gente vai dar o torque cruzado aí, tá? Até um quilo. Um quilo ali. Na marca ali, ó. Então a gente vai ir até um quilo. Vai aí. Aí, foi. Mais um pouquinho. Mais. Mais. Aí. Foi. Um quilo. É isso aí, né? Tá no meio. Tá no meio ou tá num? Tá no meio. Então vai até um. Chegar num separa. Ainda tá no meio. Vai, hein? Até um. Chegar num separa. Chegar num separa. Ainda tá no meio. Vai, hein? Tá bom. Foi? Tá. É isso aí. Então a gente vai fazer o torque aqui, né? Até um quilo cruzado. Pra poder finalizar o procedimento aqui na tampa. Beleza? A gente vai fazer esse torque aí. Então uma dica pra vocês aí. Como efetuar o aperto dos parafusos aí. Beleza? Do Honda. Continue acompanhando aí. Pessoal, Honda Civic montado aqui. Tudo certinho. Os cabos e os parafusos apertados. Agora a gente tá subindo o motor pra colocar ele no coxinho lá de baixo, né? Colocar o certinho. Depois a gente vai montar esse coxinho e vai ligar o carro aqui. Pra ver o que que dá. Beleza? Continue acompanhando aí que já estamos finalizando o procedimento. Então pessoal, finalizando o procedimento aqui do Honda, tá? Já coloquei o coxinho lá embaixo. Já coloquei o coxinho aqui. Tá tudo certinho. Tudo fechadinho. Deu uma limpadinha no motor, né? A gente deu até uma pintura lá no coletor, mas não dá pra ver muito, né? Então a gente finalizou o procedimento aqui no Honda. Beleza? Pra vocês aí do canal, por dentro da garagem. Liga aí. Vamos ver se tá bom. Um paninho é bom. Então é o pano que tem no emprego que dá pra ver mereço. Um bichinho sereno, bonitinho. Sem vibrar, tudo funcionar. Tá show timeframe. Ósc kindness vídeo, valeu!